Olá a todos, eu hoje venho fazer aqui um ponto de situação da minha participação da Cinematona Especial Oscars e depois juntar aqui um bocadinho também os filmes e séries que vi durante o mês de março, porque não foram muitos, foram mais do que o habitual, mas não fazia sentido para mim estar a fazer dois vídeos em separado. Vamos então começar pelos filmes da Cinematona, eu vi apenas dois filmes, o primeiro filme que eu vi foi o Amor, para a categoria de melhor filme estrangeiro, eu tinha visto logo no princípio do mês e se calhar foi por isso que eu consegui ver este filme. É um filme muito bom, mas é um filme muito triste, muito pesado, aborda então a vida de um casal já de idade e que a mulher tem um, eu acho que é um AVC e que a paralisa de um dos lados do corpo e depois as dificuldades que o seu marido, o marido continua a tratar dela em casa, eles têm uma filha, mas a filha mora se não estou em erro no estrangeiro e quer que a mãe seja posta num lar e o marido não quer, o marido quer continuar ali. Então aborda essa questão, a forma como o amor, o amor também na terceira idade e o amor que uma pessoa tem por outra e que faz tudo por outra, muito bom, eu gostei mesmo muito, mas é um filme com uma carga emocional pesada, é um filme triste, mas muito bom. Vi depois o filme The Blind Side para a categoria de melhor atriz, foi um filme que eu tinha pedido uma sugestão a Dora, já foi na altura em que a minha mãe estava internada e eu não queria, eu queria algo que me desprecesse bem, eu queria algo que eu conseguisse desligar, que me interter, conseguisse estar ali a entreter e que eu conseguisse, no meu cérebro, desligar e pensar de outras coisas também, que me tentasse aqui dispor-me bem e então lá está, nos filmes para os Oscars, eu tentei perguntar à Dora, filmes que fossem assim mais leves, mais divertidos e a Dora foi uma das sugestões, foi este que eu vi e eu digo-vos, eu não estava à espera de gostar tanto, é com a Sandra Bullock, eu gosto da Sandra Bullock, e achei que ela estava fabulosa neste filme, ela então, eu não me lembro o nome da personagem que ela faz, mas então, mulher de família, ela tem dois filhos, está caçada e depois um dia encontra um rapaz negro, que anda na escola dos filhos e ele vai na rua e ela manda o marido parar e dá-lhe abrigo, depois acabam por o recolher em casa e o estudá-lo, ele tem um grande, um grande corpancelo e acabam por o estudar também a ter boas notas, eu vou estudar na vida e ele, para jogar futebol americano, ele tinha que ter boas notas e é baseado numa história ferídica e é daqueles filmes que nos faz sentir bem e acreditar que ainda há pessoas boas no mundo, ainda há pessoas que se preocupam com o estado dos outros sem pensarem nelas, não terem interesse nelas, terem interesse em melhorar a vida dos outros e, afinal, ainda há esperança na humanidade, muito bom a sério, gostei mesmo muito, não estava, estava à espera que fosse um bom filme, porque para ganhar um Oscar tem de ser um bom filme, mas não estava à espera de gostar tanto. Em termos de filmes para a Cinematona foi isto, foram só dois, eu sei, mas eu tinha outros filmes que eu gostava para ver, gostava de ter visto, mas eram filmes muito pesados e não estava com a cabeça para isso. Entretanto, em termos de filmes, vi ainda, mas já não para a Cinematona, vi ainda o Mundo Jurássico, sim, eu vi, deu no fim de semana da Páscoa, acho que no sábado da Páscoa e eu perfeitei e comecei a ver, além de ter ido ver há, sei lá, 20 anos, 20 e qualquer coisa, o primeiro filme do Jurássico Park ao cinema, vi, eu fui a minha mãe e fui o meu irmão, na altura era pequeno e eu lembro-me que, eu ouvi algumas cenas que não vi na altura, tenho a ideia de ter visto, não sei se o segundo, se o terceiro, também acho que na televisão aqui há uns anos, e este começou a dar e eu, deixa cá ver como é que é, e estive a ver, eu não tenho grande coisa para falar sobre o filme, um filme que me entreteve, sim, eu estive ali a acompanhar o filme, gostei de ter visto ali em algumas partes do local antigo, do primeiro Jurássico Park, em termos de ataques dentro da Nonsauro, achei que este era mais furoz, não sei se para crianças, se será muito agradável, achei que era assim mais furoz, mas foi, entrateve-me, não é assim, não é todo um novo tipo de filmes, mas entrateve-me ali durante uma tarde em que eu aproveitei para também esparcer um bocadinho a cabeça. Por último, vi uma série, a série do Nuno Markle, o 1984, é uma série que, pronto, eu nasci no final de 81, eu gosto muito dos anos 80, gosto muito também dos anos 90, mas eu tenho muito boas recordações dos anos 80, de desenhos animados, de anúncios, de coisas que existiam, e eu quando ouvi o Nuno Markle falar desta série, já aqui há uns meses, eu fiquei muito curiosa, eu também simpatizo com o Nuno Markle, eu não o conheço, mas acho que lhe acontece tudo e mais alguma coisa, e há determinadas coisas que eu às vezes me identifico, porque eu sou um bocado sastrada, e às vezes há coisas que eu não percebo muito bem como é que eu as consigo fazer e como é que me acontecem, mas a verdade é que acontecem. E eu fiz, tive a série, eu acho que ainda está, eu na altura já tinha dado na televisão o primeiro episódio, mas eu não tinha visto, porque eu durante a semana não tenho tempo. E eles disponibilizaram na RTP Play os três episódios e foi assim, foi como eu fiz, eu fiz no computador, através do RTP Play, e foi no fim de semana que a minha mãe, pronto, que a minha mãe teve de entrar na AD e apanhou ali um fim de semana. E eu, eu queria algo, tal como eu já comentei, queria algo que me fizesse, espairecer coisas leves que me fizessem espairecer e a série do Nuno acabou por ser, por me prender a atenção e acabei por ver. Eu fiz então os três episódios assim, no fim de semana, sábado e domingo, é certo que eu ia, estava com o computador, andava com o computador atrás de mim e tive a passar ferro, tive a fazer almoço, tive a fazer jantar, pronto, e tive a ver os três episódios. Ajuda também o facto de serem três episódios de cerca de 40 minutos, portanto, não são assim, daquelas séries de 20 e tal, e foi fácil. Eu gostei, eu não vou dizer que não, eu gostei, gostei muito do, das referências que há ao 180, porque aquilo é passado em 86, eu acho que há bocado disse 84, é 86, mas é passado num curto espaço de tempo, aquilo é passado entre a primeira e a segunda volta das seleções presidenciais, entre, foi o Mário Soares, que foi o Canhô e o Freitas do Amaral, acho que era Freitas do Amaral, mas não estou a erro, e é para ali em três semanas, acho eu, quatro, eu pensei que acompanhasse ali um ano, mas não, portanto, é ali num curto espaço de tempo. As personagens, achei-as também que eram muito estereotipadas, se calhar era esse o objetivo, era cada uma delas ter as características demasiado acentuadas para identificarmos determinados grupos. E pronto, não sei, tenho um bocadinho de mix feelings, acho que, não sei até que ponto é assim tão real. A conversa do pai do porto comunista, acho que é o que há, se não estou em erro, é extremamente comunista. E não sei se efetivamente seria mesmo assim, mesmo... Depois temos o outro que é de direito, o pai da Marta, também, lá está, achei que estavam, mesmo os adolescentes, achei que estavam muito estereotipadas em termos de grupos. Se calhar, lá está, era esse o objetivo do Nuno, era ter as personagens que cada uma delas se identificasse num determinado grupo. Em termos da história, é que ele também não é, não pensa que, aliás, sendo escrita pelo Nuno Markle, e sendo uma ideia dele, eu não estava à espera que fosse um recisto tão sério como o, por exemplo, o Conta-me Como Foi, o Conta-me Como Foi, tinha, assim, aquele tom sério, aquele tom mais documentário, não documentário, documentário, mas eu acho que me trouva a ser entender. E a Nuno Markle acaba por ter um ar mais cómico, um ar mais leve. Também temos o, como é que se chama, em termos de história, acho-se assim, um bocadinho de situações mais nonsense, mas eu gostei, lá está, foi uma série que me acompanhou durante esse fim de semana, e eu fiz os três, praticamente, seguida nesse fim de semana, e acho que permanece, ainda por cima, porque foi numa altura complicada para mim, de ter-me captado a atenção, portanto, foi bom. Eu gostei muito, também, da decoração. É, é, acerto que a decoração em casa, aquilo me pareceu um bocadinho mais anos 70, mas também, acho que também faz sentido, porque ele é adolescente, ele tem 15 anos, pronto, eu também aí não me identifico tanto, porque eu, em 86, tinha 4 anos, portanto, não me identifico tanto como adolescente, na altura, portanto, não sei até que ponto é que aquilo é extremamente real, porque eu era uma nova, e em termos de decoração, em casa, achei que também aquilo era assim, um bocadinho, anos, anos 70, mas também acho que faz sentido, porque, se ele tem 15 anos, os pais casaram antes, portanto, anos 70, portanto, mantém-se ali a mesma decoração. Mas depois tem os telefones, aqueles telefones, ainda com o disco, eu lembro-me deles, a referência-se ao Colacal, há mais, há mais referências, eu agora não me estou, não me estou a lembrar, mas tem muitas referências dos anos 80, e gostei muito por causa disso. Gostava que houvesse mais, quando não fizesse uma segunda temporada, talvez abranger um período maior, foi isso que eu também senti, tive pena que fosse só assim, aquele curto espaço de tempo, mas foi bom, e entreteve bastante. E pronto, foram estes então os filmes, e a série que vi, durante o mês de Março, mesmo assim, ainda consegui ver alguma coisa, pensei que corresse para pior. E pronto, foi isto, um beijinho, e até ao próximo vídeo. Tchau!